Atualmente, a insegurança alimentar afeta mais de 805 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso significa que essa parte da população sofre restrição em relação ao acesso de alimentos. A estimativa foi feita pela FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, no dia 16 de setembro, durante a apresentação do relatório O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo. A fome é um inimigo de todos os setores. E a importância, então, nesse sentido, de manter a coerência e o comprometimento no sentido que as políticas de combate à fome viram políticas de Estado, não só de governos. Também atacar todas as dimensões do problema, desde a produção de alimentos, distribuição, qualidade nutricional dos alimentos e também complementar isso com acesso a outros programas sociais e de saúde. Errar de cara a fome e a miséria é um dos oito objetivos do milênio estabelecidos com o propósito de mudar o mundo, combatendo os oito principais problemas da atualidade até o ano de 2015. Os chefes de Estado do governo se reuniram em Nova Iorque e concordaram na Declaração do Milênio. Um dos elementos dessa declaração são os objetivos do desenvolvimento do milênio. E um deles, principal, é tentar eliminar a fome da faz da terra. E pela primeira vez na história, hoje temos os recursos econômicos e tecnológicos para fazermos isso. Então, este relatório mostra que temos feito muito, mas também que temos muito para fazer. Durante um período de quatro meses, eu passei com fome, fiquei com fome. Quando um não come o suficiente, fica quase como uma obsessão de comer. Fica sempre pensando em esta próxima comida. Fica com uma letargia, um cansancio muito profundo, uma dificuldade de levantar no manhã e buscar ir ao trabalho. E, ademais, tem um impacto psicológico no sentido que fica com uma vulnerabilidade, uma falta de poder de negociação, um tipo de passividade. E, como disse antes, é como se o vento vazio, que não tem orelhas, não tem olhos, não tem cabeça. Pensa só em poder ficar cheio. Eu fui em uma situação privilegiada, no sentido que, depois de quatro meses, podia sair desta situação. Mas já tem muitas pessoas no mundo que não podem sair desta situação. A insegurança alimentar é um tema complexo. Como resultado disso, você tem que ter uma resposta multisectorial. Não é só aumentar a produção de alimentos, não é só aumentar, melhorar os sistemas de distribuição de alimentos, não é só complementar os ingressos das pessoas. Você precisa fazer tudo isso. O compromisso do Brasil em combater a insegurança alimentar é reconhecido em todo o mundo, principalmente pela maneira como as políticas públicas relacionam o tema à desigualdade social. O que não acontece em outros países, como nos Estados Unidos, de acordo com a consultora da FAO, Anne Keppley. O discurso é muito diferente, sabe? Sobre as causas, sobre as soluções. Impressiona muito como o discurso é outro. E é um privilégio ter presenciado isso no Brasil. E eles falam, não, fome a gente não pode falar. Ninguém vai querer saber de fome. A gente sabe que tem fome aqui, mas a gente não pode falar. Então fica excluído da pauta antes de chegar, nem chega a ser pautada, devido ao discurso de que fome e pobreza é a culpa do cara que não quer trabalhar. Que tem muito mais reconhecimento sobre as causas básicas da fome e as desigualdades, reconhecimento das desigualdades. E eu não conheço outro país onde acontece isso. A desigualdade está diminuindo no Brasil. Nosso Estado Unidos está aumentando rapidamente. Outros países do mundo também. Então essa tem muito a ver com a segurança alimentar e nutricional. Uma iniciativa que contribuiu diretamente para a redução da insegurança alimentar no cenário brasileiro foi o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Com o programa, os pequenos agricultores que produzem cerca de 70% do que é consumido internamente tiveram como garantir a venda de seus produtos. O Programa de Aquisição de Alimentos foi uma grande ideia que surgiu pelo governo brasileiro porque ele proporcionou aos pequenos agricultores familiares uma demanda para os seus produtos. Eles puderam ter a tranquilidade para poder produzir, fazer o que eles sabem, produzir os alimentos sabendo que o governo iria comprar aqueles alimentos para políticas sociais que o governo brasileiro desenvolveu ao longo dos anos. Como os restaurantes populares, como hospitais, como presídios. Fazendo com que o pequeno agricultor familiar pudesse focar na sua produção de alimentos e vender uma parte desta produção ao Programa de Aquisição de Alimentos. No Brasil, durante muitos anos, os próprios produtores, pequenos produtores familiares rurais sofreram de insegurança alimentar. Por quê? Porque eles pararam, eles não tinham incentivo à sua produção. E muitas vezes eles largaram as suas terras no interior do Brasil, vieram aos grandes centros urbanos em busca de emprego. A grande sacada foi incentivar os agricultores a permanecerem no campo, produzindo os seus alimentos, fazendo aquilo que eles realmente sabem, produzindo os alimentos, dando cidadania a esses pequenos agricultores familiares. E isso ajudou na queda da insegurança alimentar e nutricional para esses povos que vivem nos campos do nosso país. O Brasil é especial porque é um país em que o compromisso político já dura de um período de tempo. Temos que saber que não é uma coisa que se faz rapidamente. É um compromisso político em que é a prioridade, é o centro da agenda do país por um bem período de tempo. Um país grande, com uma população grande, com muita diversidade, pode lograr uma diminuição grande de subalimentação, que no caso do Brasil era de 15% a menos de 5%. Mas o Brasil é também importante porque não só ajudou a eles mesmos, invertiu muito no desenvolvimento dos outros países da região e do mundo. É um dos países exemplares em termos de cooperação sul-sul e cooperação triangular. É um país que faz uma inversão de compartilhar os seus conhecimentos, as suas práticas, as suas boas políticas com outros países da região. Acho que estamos em um período histórico importante em que o progresso é evidente. Estamos quase, ao menos em esta sub-região, já estamos chegando a objetivos de desenvolvimento do milênio. Em outras regiões, há níveis diferentes, mas se conseguimos ficar com um imperativo político e moral, um compromisso político muito forte, muito claro, é possível que vamos poder erradicar o fome dentro do mundo, dentro da nossa geração.